No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e vamos falar agora sobre toda essa polêmica do Renato pra quem caiu de paraquedas agora, quer saber o que aconteceu, o que tá acontecendo e o que vai acontecer Mas antes eu quero falar pra vocês aí da Brasil TV, exatamente galera, é o lugar certo pra tu assistir jogos, filmes, séries e tudo que tu quiser Diretamente na TV, no celular, no tablet, no computador, cara, em qualquer lugar Tu vai baixar o aplicativo pelo link que está aqui no comentário fixado E tu já vai conseguir aí assistir jogos de futebol ilimitado, tudo que tu quiser Cara, eu acompanho direto, 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 direto por esse aplicativo e é sensacional Então vai lá, baixa, confere e vê depois se é bom ou não Comenta depois aqui embaixo que eu tenho certeza que tu vai gostar, beleza? Bora pro vídeo então, falar sobre essa polêmica toda com Renato Portaluppi e também Alberto Guerra Vamos, vamos, vamos Vamos falar do Renato que você tá pedindo aí, já tão me chamando de Renadete Olha isso mano, vamos lá, vamos falar sobre Renato Portaluppi então, gurizada, vamos lá Todo o contexto, pra ti que, sei lá, terminou o Grenal, desligou a TV, foi dormir E acordou agora, não sabe nem o que tá acontecendo O que que aconteceu no Tag? Pelo amor de Deus, o que que o Renato tá no Rio de Janeiro? Vamos contextualizar pra vocês então Por ordem, terminou o Grenal Renato não entrou na coletiva, foi na Ulo Tag, abriu a live pós-jogo Com a thumb do Renato Portaluppi, pra fazer uma livezinha, mostrando a coletiva do Renato E aí, pá, Alexandre Mendes aparece pra dar a coletiva Veio, opa, que? Alexandre Mendes, que doideira é essa? Ninguém, ninguém entendeu o que que tava acontecendo Aí, veio o Guerra depois E o Guerra explicou Que o Renato tinha saído do Grenal E ido direto pra aeroporto Porque ele tinha um compromisso familiar Um compromisso pessoal Que ele não podia faltar E que, supostamente, né Dito pelo Renato Ele tinha avisado com antecedência A direção O presidente Guerra disse que ninguém compactuou Ninguém concordou Com o que o Renato fez Ninguém Nem conselheiros Nem dirigentes Ninguém Concordou com isso Ele foi por livre e espontânea vontade O que eu e o Felipe não concordamos E eu acho que a maioria da torcida Cara, tu perde um Grenal Toma um chocolate do Inter Querendo ou não, a gente tomou, mano A gente tomou um Totó Foi vergonhoso a partida do Grêmio ontem Por mais que o resultado tenha sido 3x2 Mano, a gente sabe que o resultado Era pra ter sido até mais, velho E se não fosse o Rocher ter tido frangueado A gente não tinha nem feito gol Então, ou seja Renato não foi pra coletiva Após ter perdido um Grenal Isso ficou muito feio, cara Ficou muito feio Ah, mas o Renato avisou antes Cara, segundo o Guerra Não aceitaram E tipo assim, ele só falou Ó, Guerra Seguinte, tô indo pro Rio de Janeiro, ó Assume a bronca aí E o Guerra ficou Tá Então, tá então Mas não aceitei Eu não A gente não tá de acordo com isso Tu tá indo porque tu quer Cara, o presidente Do Grêmio não concordou com isso O Renato foi Mano, por vontade própria E o que que acontece Cara, já fica um ruído aí Pô A direção do Grêmio não concordou com isso O Renato foi pro Rio de Janeiro E azar Como se fosse ele que mandasse no time Tipo assim, ah Tô indo Azar Se virem aí na coletiva E aí, mano Teve Vou até citar o nome do nosso bruxo Que já teve no Papo Copeiro Que é o Maurício Trilha Ele fez um tweet ontem, mano Cara Perfeito Que é o seguinte E se a partida tivesse atrasado, mano? Ele ia sair no meio do jogo? Ia sair na Faltando 10, 15, 20 minutos do jogo? Nossa, perfeito Cara, se tivesse realmente atrasado Tivesse um lance do VAR ali Que Um ou dois, três lance do VAR ali Que atrasasse 10, 15 minutos a partida Daí pode perder o voo Daí pode perder o voo? Cara, tem coisa estranha Tem coisa mal explicada Seria um tempo de uma coletiva Nem que ele tivesse Entrado na coletiva Pra falar 5 minutos Cara, se ele tivesse entrado Na coletiva Pra falar assim, ó Pessoal, eu vou responder Três perguntas Ou, pessoal Eu só vou falar Aqui o meu ponto Sobre o jogo Hoje eu não vou ter tempo Pra responder as perguntas Cara, beleza Não fez nada Ele simplesmente foi pro Rio Ah, mas Noteg, tu não sabe Qual é o O problema familiar Qual foi a questão, pessoal Não, ninguém sabe ainda Quer dizer, ninguém é uma palavra É muito forte de falar Mas A maioria Não tem ideia Do que aconteceu Ou por que Que ele foi pra lá Tem pessoas Inclusive da mídia Lá do Rio de Janeiro Da imprensa do Rio de Janeiro Que falam até Que ele pode estar conversando Com o Botafogo O que não seria algo Tão familiar, né Mais profissional Mas enfim Dizem também que Quinta-feira Terá uma coletiva Do Renato Na reapresentação do grupo Quinta-feira Se reapresenta o grupo do Grêmio Volta da folga E o Renato faz uma coletiva E explica toda a situação Essa coletiva É um ponto muito Muito positivo Porque indica que O Renato tá comprometido ainda Que o Renato Tem compromisso com o Grêmio Vai falar com a torcida Vai falar com a imprensa O problema O problema É que a gente não sabe Como é que vai ser A conversa dele com o Guerra Vá que o Guerra Não aceite muito bem Isso aí Vá que Aconteça alguma Alguma situação Que a gente não tá esperando Pô, final de Brasileirão Temos aí no que? Doze, onze rodadas Tem partida ainda Tem partida Doze eu acho Rodada ainda que falta É doze É, mas Cara Vamos lá Minha opinião Não, o Renato Não deve sair Não deve sair Cara, faltam doze rodadas Como é que vamos perder Um treinador agora? Não tem nem cabimento, cara Como é que vai entrar Alguém agora Assumir Não Cara Se for pra sair Que saia Final do ano Janeiro entra um novo técnico Um novo ciclo E vamos ver o que dá Se for pra acontecer Uma saída do Renato E agora Será Que é o momento De sair Renato Portalupe Vamos trazer quem? Muitos falam do Voioda O técnico do Fortaleza Não vem Não acho que venha também Não acho que venha Tá muito bem no Fortaleza Isso aí Agora vai vir um Barbieri Lá Vai vir um Cara Não é o momento Do Renato sair É muito É muito complicado Não tem como Renato sair agora Não Nem pensar Vamos lá No Tag Assim ó A gente não acha No Tag Assim ó Põe um erro do Renato Mas eu não quero Que o Renato saia de jeito nenhum Mas ele errou Na situação de sair antes Não errou só na situação De sair antes Errou também No Grenal O Renato errou demais No Grenal E a galera Acabou que isso camuflou O Renato errou bastante Principalmente nas substituições Segundo tempo Eu achei que o Renato Não substituiu bem Eu recuaria o Cristaldo Botaria o Bessosi E o Iturbi Quem sabe Né Ou o Luan Cara Mas o Renato Na minha opinião Errou no Grenal Ponto número 1 É esse Ponto número 2 É aquilo lá Que se o Grêmio Tivesse ganhado o Grenal Aí seria beleza Né Ah Renato Que bom Pode fazer qualquer coisa Não Só que essas coisas Não podem acontecer E outra Se fosse uma coisa Muito particular E séria Pessoal do Renato O Alberto Guerra Que se manifestou Contra isso Que falou que todo mundo Tava contra Toda direção ficou contra Todo mundo Até o Ropeiro Falou né Que todo mundo ficou contra Não se manifestaria Dessa forma né Se mostrou indignado Com a situação Indignado Por Renato Não estar lá Na coletiva Então Né Então tem coisa aí Tem caroço Nesse Angu Aí infelizmente Né O que eu gostaria né Eu acho que Só Eu acho uma coisa Só Na tag Eu acho que o Alberto O presidente Alberto Guerra Poderia ter Escontido É Um pouco né Um pouco Não esposo tanto né Não esposo Cara Porque a gente Tá aí Cara A gente tá numa A gente ainda Tá buscando Libertadores Pelo menos Brasileiro Pode ser Quem sabe né A gente nunca desiste A gente é gremista A gente não desiste Mas cara Pelo menos A gente tem que Garantir a classificação Pra Libertadores Né Então E o Soares Falou bem depois né Ele falou bem depois da Ele deu uma entrevista Rápida ali Pra Pra RBS Ali Ele falou bem Falou que Ah cara Se perder esses pontos É difícil Fica difícil E tudo mais E é isso cara A gente não pode mais perder Não ganhar fora de casa Que é o que tá acontecendo Com o Grêmio Então No fim de tudo Isso acabou Camuflando Uma coisa Né Anulando Que o Renato Não foi bem no Grenal Cara Que é raro Porque o Renato Quando é Grenal O Renato Nossa Sempre é soberano Mas dessa vez Ele não estava bem Eu não Lava com a cabeça aqui Parece É Cara A gente não sabe O que é esse problema Familiar De fato A gente não tem como A gente julgar Pode ser Um problema muito sério Pode ser Mas Alberto Guerra Fararia dessa forma Pois é Entendeu Se for uma coisa séria E tem uma Felipe Porque cara Na entrevista Tu pode ver A voz embargada Do Guerra Tu chegou a reparar Mano Uma voz Parece que tava até chorando Mano Eu reparei isso Eu não ouvi ninguém comentando A voz dele tava Tava meio estranha Tava uma voz Meio Sabe Meio Top term Tava meio estranha Não parecia O Guerra Confiante Que a gente conhece Falando no microfone Ele tava meio estranho Meio Sabe Eu não sei se ele tava Com medo das palavras Que ele tava por falar Ou Se ele sabia De alguma coisa Ele tava Sei lá Meio mal Se ele tinha chorado Não sei Cara Ele tava Ele tava estranho Na coletiva Cara E quanto a Manter o Renato Cara Tem que manter o Renato E cara Se for pra manter o Renato O ano que vem Cara Seguinte Tem que pensar Muito bem No elenco Que vai trazer pro Renato Também Tem que ter um bom elenco O Renato Essa janela Essa janela Foi bem ruim Ficaram muito tempo Focando só no Michael Eu acho E acabaram não trazendo Pontas de qualidade O pessoal A gente não sabe ainda Parece que vai Mas não vai Renato não dá chance Se ela é ruim Eu não sei Eu não sei O YouTube Se joga bem Porque ele joga muito pouco Então É pouquíssimo Não sei se eles são bons Se eles são ruins Daqui a pouco Só o Renato Tá vendo São ruins demais Por isso que eu não coloco Vocês vão ver com o tempo Talvez seja Ou daqui a pouco O Renato não gostou E sobre a enquete 182 votos É muito 54% Não querem A permanência De Renato Portaluppi Para 2024 Comentem todo mundo Agora então Qual o nome Do treinador Que vocês gostariam Para 2024 Caso o Renato saísse Comenta aí Eu vou dar uma lida Nos comentários de vocês De sugestões De técnicos Para 2024 Caso o Renato saia Que vocês acham Que não Esse aqui vai Fazer um trabalho Melhor que o Renato É difícil Comenta aí É muito difícil Eu técnico gringo Acho que tem que ser Alguém fora da curva É difícil O que é difícil Sabe por que é difícil Vou falar uma coisa No O Papo Copeiro Que é o nosso podcast Meu e Dona Tag Quando o presidente Até então O candidato O Alberto Guerra Esteve aqui Ele falou na época Não sei se mudou de ideia Que ele Eu perguntei Olha Alberto Guerra Você pensa em técnicos Estrangeiros Estrangeiros para o Grêmio Ele falou A resposta foi a seguinte Não Porque tem muitos técnicos Brasileiros Que são muito bons E a gente viu no rival Que não dava certo Essa é a resposta E me preocupa Porque eu não vejo Muitos técnicos Brasileiros bons Eu acho que os técnicos Brasileiros Estão cada vez mais Ultrapassados Essa é a verdade Tanto é que até O Luxemburgo Era o técnico do Corinthians Até agora Até agora Cara Entendeu Não tem Não tem renovação Não tem grandes renovações Técnicos brasileiros Então é preocupante O futuro O Fernando Diniz É técnico da seleção brasileira O Fernando Diniz Cara Não ganhou nada na vida ainda Nada Ele é técnico da seleção brasileira Entendeu Então é muito difícil Contar com os técnicos brasileiros Então Será que essa direção Sem Renato Vai saber contratar Um bom técnico Estrangeiro Vai saber enxergar bem O mercado E vai dar chance A torcida do Grêmio Vai ter paciência Para um técnico estrangeiro Esse é difícil Olha os comentários Do pessoal O que estão falando De técnicos Para o lugar Do Do Renato Abel Ferreira Não vem É óbvio que não vem Não vem cara Galhardo Cara Galhardo Não vem Acho que não tem nem perfil Do Grêmio E não vem Sei lá Também não vem Arce Talvez Esse é um talvez Será que daria certo Aposta 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 total Aposta total Gostaria que desse certo O Caixinha Pedro Caixinha Gostaria que desse certo Cara incógnitas Tá ligado Nenhum deles O Cuca nem pensaram O Cuca não vem mano Não No Brasil Acho que não treina mais nenhum Gente Esquece o Cuca Vai queimar Vai manchar Nosso Grêmio Não desculpa Ah não sei A história do Cuca Tem que resolver Ele lá É a justiça Não velho Nada de Cuca no Grêmio A gente já luta contra um monte de gente falando mal do Grêmio Entendeu Quero botar o Cuca aqui Vamos pensar mano Não tem mano Vai manchar a imagem Vai manchar a imagem Tá louco Tá louco Não tem como cara Não tem como Então cara Ficou nisso daqui ó É arce 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 Nenhum deles Nenhum deles é um técnico Que tem um currículo próximo do Renato Tá ligado Então Cara Como é que vamos colocar um cara aqui que vai ser totalmente aposta Ah beleza Às vezes pode dar certo Mas é difícil Só se for uma convicção Como a direção do Palmeiras teve com o Abel Ferreira Uma convicção Gente Chega Esse cara tem muito potencial Um técnico português Acharam lá Acharam o Abel Ferreira Aí beleza Mas será que A minha dúvida é Essa direção sabe Né Tem essa convicção Sabe quem é um técnico Como o Abel Vai achar um Abel Ferreira no mercado Eu acho difícil Né Eu espero É difícil pra caramba mano E gurizada Vamos lá cara O próprio Abel Ferreira Que vocês tanto falam E que a gente sabe Que é um dos maiores técnicos Aqui do Brasil Se não o maior Cara Ele elogiou demais o Renato É O Renato engoliu Palmeiras De Abel Ferreira Vocês esquecem disso Tão rápido cara É uma derrota Que vocês já começam A tacar pau no Renato Gurizada Renato É um dos maiores Treinadores Do Brasil Treinador de futebol Não é só tática Não é só estratégia Não é Gestão Não é mano É tudo cara É a gestão completa É ser um bom motivador É saber fazer a leitura do jogador É saber como é que o jogador Tá Fora do campo E dentro do campo Tudo isso o Renato tem E principalmente Conhecer o time Se tem um cara Que conhece o Grêmio Do 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 início da arena Até o fim É o Renato É o Renato Então Cara É difícil substituir ele É muito difícil A gente sabe disso Ah mas beleza Ele vai ficar aqui A gente sabe que não Vai ter que chegar Um momento aí Que a gente vai colocar Outro treinador Mas cara Quem Quem Vamos ver Cara Vamos ver o que O que o Renato Vai falar Vamos ver Como é que vai terminar Esse brasileirão Cara O Grêmio Tá brigando Ainda briga Por um título Claro que o Botafogo Tá Mais líder Do que nunca Mas o Grêmio Tá no G4 Vindo de uma série B Com um time Querendo ou não Com muitas apostas Né Foi um time Totalmente montado Agora Nesse ano E a gente tá lá brigando Cara Na frente de Flamengo A gente passou Palmeiras Não A gente tá atrás Palmeiras Não a gente tá na frente Tá na frente Na frente de Palmeiras E Flamengo Cara E aí o pessoal Tá reclamando Cara Não Eu entendo Não Eu entendo Não Eu entendo A situação Do Falto de profissionalismo Em alguns momentos Que realmente Tem que criticar Claro Com certeza Criticar Mas o fato de Cara Aqui não tem outro Cara Vocês tem que entender Não tem Cara A gente vai penar 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 A gente tem que manter O Renato aqui E cara E talvez o ano que vem Eu acho que o ano que vem Porque não vai A direção não vai achar Um técnico Pra substituir o Renato Não vai ser tão simples E outra É muito difícil Pra direção Sabe por quê Cara Vocês lembram O que aconteceu Com o Oderich Ele foi O cara que foi lá Deu uma entrevista Pra Rádio Grenal Falou Ele que foi Que demitiu o Renato Ele botou pilha Ele que demitiu o Renato Assumiu a bronca Tá Beleza O que aconteceu Depois que o Renato Saiu do Grêmio Ladeira abaixo Porque trouxe a porcaria Do Thiago Desculpa O Thiago Nunes Trouxe o Thiago Nunes Que é um colorado Inclusive E aí aconteceu Cara O Thiago Nunes Perdeu o grupo Não deu certo Brigou com o grupo E aí aconteceu O Grêmio Caiu Infelizmente O que aconteceu Com o Oderich Que substituiu Tirou o Renato Lá Cara Virou persona Não grata Por quê Cara Porque ele Foi o cara Que botou a cara Pra tirar o Renato Então Cara Isso aí Pra direção É muito difícil Porque ele sabe Que se não der certo Vira um Nossa É um tiro no pé É um tiro no pé É muito difícil O cara tem uma estátua ali Não tem É muito difícil Pra direção Assumir essa bronca Entendeu Então Podem esquecer O Renato Dificilmente Também vai sair Por causa disso Cara E eu De verdade Eu acho que o Renato Não tem que sair mesmo Por quê O Renato É o cara Que tem a gestão Do Grêmio É o cara Que conhece o Grêmio Como ninguém Entendeu E cara Não vai ter outro mercado Vocês podem achar Podem procurar Bota aí nos comentários Não vai ter É difícil Então a gente tem que Algumas coisas Tem que cortar Um pouquinho do Renato Sim Tem que criticar Quando tem que criticar Tem que criticar Mas é isso Vocês não vão achar No mercado Podem botar aí Rogério Ceni Pelo amor de Deus Podem botar aí Doreval Júnior Não sai de São Paulo Podem botar aí Fernando Diniz Não vai sair de São Paulo Jorge Jesus Cara Não vem Só se tem mentira Ele lá do Alvilau E cara Ele consegue Qualquer outro time Aí ganhando mais Ele é mercenário É muito do dinheiro E ele nem curte o Grêmio Muito Claro que não Não curte o Grêmio Pô O cara Zoou o Grêmio E depois ficou a zero Sim Com o Fratonas Carlos Carvajar Não dá Não dá Não dá Não dá